Este volume apresenta uma coletânea de estudos desenvolvidos sobre o transporte de cargas no Brasil. A partir de diversas pesquisas de campo, são abordados temas como o estágio de empresas de transporte de cargas no Brasil, a satisfação com o uso de autônomos no transporte de cargas, as motivações para a contratação de prestadores de serviços, os fatores que afetam a eficiência dos operadores logísticos, as dificuldades financeiras das micro e pequenas empresas de transporte e os desafios que a infraestrutura de exportação impõe ao transporte de cargas. Ao longo desses estudos, são apresentadas relações consideradas importantes existentes entre logística, transporte de cargas, competitividade e produtividade, proporcionando ao leitor um panorama para planejamento e tomada de decisão nessa área. Livro Logística e Transporte de Cargas no Brasil Autor Peter Wink Editora Atlas 200 páginas, 2010 E aí Abertura